Entre as vantagens oferecidas pelo gás natural como combustível para veículos, podemos destacar um preço mais barato, um menor volume de emissões poluentes e o caráter mais silencioso dos motores. A maioria dos principais fabricantes de veículos tem modelos que funcionam a gás natural comprimido. Além disso, muitos automóveis a gasolina também podem funcionar a gás natural comprimido com uma pequena modificação. O abastecimento de gás natural comprimido é semelhante ao da gasolina ou do gás óleo e devemos tomar as mesmas precauções. Estacionar paralelamente ao dispensador. Desligar o motor. Apagar as luzes. Não fumar nem fazer faíscas. E não usar o telemóvel. Caso a estação de carregamento tenha uma porta no dispensador, é preciso introduzir e retirar o cartão para a sua abertura. Para iniciar o abastecimento, introduzir o cartão e seguir as indicações que aparecem no ecrã. Selecionar o combustível, indicar o número do dispensador e, finalmente, introduzir o pino de 4 dígitos. Retirar a mangueira do dispensador e ligá-la à entrada de carregamento do veículo, verificando se está bem ligada, sem ser preciso forçar. Existem dois tipos de ligações de segurança. As mangueiras com alavanca e as mangueiras tipo pistola. As mangueiras com alavanca devem ser posicionadas com a seta a apontar para nós. Depois de fixada, rodar a alavanca a 180 graus até que a seta aponte na direção do veículo para libertar a válvula de segurança. Nas mangueiras tipo pistola, pressionar o gatilho como nas mangueiras de gasolina para libertar a segurança e permitir o abastecimento. Em ambos os casos, para iniciar o abastecimento é preciso pressionar o botão verde. Podemos interromper o carregamento em qualquer momento pressionando o botão de paragem. A ligação da mangueira à entrada de carregamento do veículo é totalmente estanque, evitando assim a saída de vapores de combustível. Em caso de desligamento acidental da mangueira, um dispositivo de segurança cortará automaticamente o abastecimento. O abastecimento termina quando aparece uma mensagem de aviso a indicar o fim do carregamento. Nesse momento, pode retirar-se a mangueira da entrada de carregamento do veículo. Nas mangueiras com alavanca, rodar a alavanca em 180 graus até que a seta aponte para nós e retirar a mangueira. Nas mangueiras tipo pistola, pressionar para libertar a segurança e para retirar a mangueira. Finalmente, volta a colocar-se a mangueira no suporte do dispensador, pressionando até se sentir o encaixe. Se desejar recibo do abastecimento, inserir novamente o cartão no módulo de pagamento ou pressionar o botão de recibo especificando o número do dispensador que utilizou para abastecer. Se durante o abastecimento ocorrer um caso de emergência, cada dispensador tem um botão vermelho com a indicação Paragem de Emergência. Ao pressioná-lo, interrompe-se o abastecimento em toda a instalação. Também dispomos de um número de assistência 24 horas, 808-10-4040. Com estas simples instruções, podemos realizar o abastecimento com total segurança e desfrutar de um combustível mais limpo, económico e eficaz.